produção de coxinha aqui ó 20 gramas ó salgadeira mac turbo max 5.5 salgadinho pronto estamos aqui em Jundiaí SP a gente vai falar o que ela achou da máquina do treinamento também muito boa gostei muito o tempo que eu levo para fazer e é prático não é que eles não conseguem é muito bom é rápido treinamento foi muito bom desde que eu me ponhei que eu me interessei por esta máquina que daí é que eu fui assim foi muito bem atendida então eu tô feliz parabéns a gente já fez algumas coxinhas uma produção de quase 300 salgados aqui já ó